Eu fico sentada só esperando uma ideia aparecer Sem direção eu vou rabiscando até algo acontecer E é sempre assim eu sei que no fim consigo encontrar Por que será que é tão duro começar? Eu vou tentando e me esforçando E vou aprendendo a chegar onde eu quero estar Continuando, analisando E eu vou criando Até chegar onde eu quero Lá onde eu quero estar Lá onde eu quero estar Hey! Hey! Lá onde eu quero estar Até chegar onde eu quero Lá onde eu quero Eu acredito, eu não desisto Porque vou conseguir Eu não sei quando e nem sei como Mas algo vai surgir E vou melhorar me aprimorando No que sei fazer Eu sei, eu sei Que tem como acontecer Eu vou tentando E me esforçando E vou aprendendo Oh, oh, oh Oh A chegar onde eu quero Onde eu quero estar Continuando E aí Analisando E eu vou criando Até chegar onde eu quero Lá onde eu quero estar Oh, oh, oh Até chegar onde eu quero, lá onde eu quero estar